A paz do Senhor Jesus Cristo, ótimo dia para você. Hoje nós estaremos fazendo a leitura e a explicação da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Cronicas, capítulo 24, sobre o reinado de Joás de Judá. Amém? Mas antes nós vamos estar entrando em oração, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, que Deus possa ir de encontro a tua necessidade, seja ela de ordem física ou espiritual, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Fique aqui comigo para juntos estarmos meditando e estudando a Palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma rica oportunidade de estarmos diante da tua presença. Meu Deus, se faça presente no dia de hoje, aqui conosco, neste lugar. Toma cada vida, cada alma, Senhor, cada coração. Meu Deus, eu não sei a sua necessidade, eu não sei a necessidade da minha irmã, do meu irmão, quando adentrou, Senhor, por este canal, Senhor, a qual, por intermédio dele, estamos fazendo o índio do Senhor. Eu não sei como ele se encontra, meu Pai, ou como ela se encontra nesta hora, mas de uma coisa eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Nosso Salmo 121, Senhor, a tua palavra diz que o salmista leva os olhos para o monte, ele se pergunta de onde me virá o socorro. E ele se recorda, parece que como por um estralar de dedos, ele se recorda, ele se lembra que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, eu creio que o Senhor tem nos dado livramento, eu creio que o Senhor tem operado grandes sinais e maravilhas em nosso meio. Agradecemos ao Senhor pelo teu Filho Amado Jesus Cristo, por todo o sacrifício que ele fez na terra, por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, glorificando o teu nome e fazendo o índio do Senhor, pois assim o Senhor nos deu ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, abençoa a minha família, meu lar, os meus filhos, meu esposo, familiares de perto, familiares de longe. Meu Deus, vai visitando o Senhor a cada nação, vai visitando o Senhor com o braço forte, dando livramento sobre a terra. Ó Deus, vai guardando os nossos filhos, os nossos maridos, Senhor, os nossos pais, vai guardando, Senhor, as nossas irmãs e irmãos em Cristo, por todo mundo na terra, Senhor. Tua palavra diz que em todo lugar há um irmão que esteja passando por algo que nós estamos passando. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso para nos dar vitória, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu agradeço ao Senhor pela tua misericórdia estendida sobre as nossas vidas, que todos os dias possamos nos lembrar que a tua graça, ela nos basta e que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Deus, já agradeço pelo teu Filho Jesus e por teu Santo Espírito em nossas vidas. Abençoa cada um em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fica conosco, toma a direção deste devocional nas tuas mãos e seja tudo para a honra e glória do teu nome. Guia-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar então no livro de 2 Cronicas, capítulo 24, seu versículo 1 até o versículo 27. Primeiro faremos a leitura e depois daremos a explicação. Judá Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar e quarenta anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada tomou para ele duas mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, aconteceu que Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuni os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, saí pelas cidades de Judá e recolhei dinheiro de todo Israel para que cada ano se repara a casa do vosso Deus e apressai-vos neste assunto. Porém, os levitas não se apressaram. Por isso, o rei chamou ao sumo sacerdote Joiada e disse-lhe, por que não exigiste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, imposto à congregação de Israel para o tabernáculo do testemunho. Porque a ímpia Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e, além disso, haviam empregado nos ídolos todas as coisas sagradas da casa do Senhor. Mandou ao rei que fizessem um cofre, que puseram fora a porta da casa do Senhor, e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Deus, havia imposto a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram no cofre até que o enchessem. E quando vinha o tempo para levar o cofre no santuário do rei pelas mãos dos levitas, quando viam que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, o que havia sido posto pelo sumo sacerdote. Levavam o cofre e o esvaziavam e o tornavam ao seu lugar. Assim o faziam de dia em dia e ajuntaram muito dinheiro. O rei e joiada davam o dinheiro aos que faziam o serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para que restaurassem a casa do Senhor, como também os artífices em ferro e bronze para restaurarem a casa do Senhor. Faziam, pois, os artesãos da obra, e por suas mãos a obra foi restaurada, e restituíram a casa de Deus, a sua antiga condição, e a consolidaram. Quando terminaram, trouxeram ao rei e a joiada o que restaura do dinheiro, e fizeram dele utensílios para o serviço dele. Fizeram almofares, colheres, vasos de ouro e de prata. Sacrificavam holocaustos continuamente na casa do Senhor, todos os dias de joiada. Mas joiada envelheceu e morreu farto de dias. Ele tinha cento e trinta anos de idade, quanto morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito muito bem em Israel, para com Deus e para sua casa. Porém, depois da morte de joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E desampararam a casa do Senhor, o Deus de seus pais. E serviram as imagens de Azirá, e as imagens esculpidas. Então a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém, por esse pecado. Enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não o escutaram. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote joiada. E apresentando-se diante do povo, disse-lhes, Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Não vos prosperareis, porque deixaste o Senhor. Ele também vos deixará. Contudo, eles conspiraram contra ele, e de acordo com o mandado do rei, apedrejaram-no até matá-lo, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da misericórdia que seu pai joiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, que disse ao morrer, O Senhor o veja e o requeira. Na virada do ano, o exército da Síria subiu contra a ilha. Vieram a Judá e a Jerusalém, e mataram todos os principais do povo, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército da Síria tivesse vindo com pouca gente, o Senhor entregou em suas mãos um exército muito numeroso, porquanto havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Assim fizeram justiça contra Joás. E quando os sírios se foram, o deixaram rendido por suas doenças. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote de Oiada, e o mataram na sua cama, e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos e a multiplicação que fez dos rendimentos e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do Livro dos Reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora nós vamos trazer a explicação, amém, dessa palavra. Quero falar para você que o rei Joás, no início do seu reinado, ele foi muito bem. Porém, quando ele deu ouvidos às pessoas de fora, ele acabou entrando em decadência, eu digo decadência espiritual, porque com sete anos, começa a imaginar comigo o começo da história dele. Aqui ele tinha sete anos, né, ele reinou por quarenta, ele vai ter ali uma pessoa para ajudar ele, né, o sumo sacerdote. A que diz aqui que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada, ou seja, enquanto ele tinha uma liderança espiritual guiando ele, ele ia bem, ele seguia tudo. Mas, quando Joiada morreu, ele teve aquela decadência espiritual, ele teve a inversão de valores, porque, outrora, ele adorava a Deus, outrora, ele servia a Deus, outra hora, ele estava preocupado com a obra de Deus. Mas, quando o seu... Aqui diz como um pai, né, morreu, porque aqui no versículo 22 diz, Assim, o rei Joás não se lembrou da misericórdia que seu pai Joiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, que disse ao morrer, o Senhor o veja e o requeira. Então, aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, era como um pai para ele. Aqui diz que ele não se lembrou da misericórdia que seu pai Joiada lhe fizera. Então, algo aconteceu com Joás antes dele se tornar rei. Você não consegue se perguntar por que uma criança vai reinar com sete anos? E por que um sumo sacerdote vai cuidar de uma criança de sete anos e ensinar a ela o caminho que ela deve andar? É porque a Thalia, ela veio para tentar usurpar o trono, né, louvado seja Deus. E aconteceram muitas coisas. Eu sei que eu li algumas partes da Bíblia ainda, mas eu quero retratar com vocês o livro de 2 Cronicas, capítulo 22, versículo 10, diz assim. Então, a Thalia, mãe de Acasias, vendo que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa real de Judá. Mas, Geosa Beate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e escondendo-o dentre os demais filhos do rei, aos quais matavam, o pôs junto com sua ama em um dos quartos. Assim, Geosa Beate, a filha do rei de Orão, mulher do sacerdote de Oiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não puderam matá-lo. Joás esteve com eles escondidos na casa de Deus por seis anos, enquanto Atalia reinava no país. Ou seja, a gente vai conhecer, através da Escritura, o que aconteceu antes de ele se tornar rei. A gente está lendo aqui que existe uma história antes de ele se tornar rei, mesmo que com sete anos. A Bíblia está narrando aqui que até seis anos ele ficou escondido na casa de Deus, ou seja, a casa de Deus foi abrigo para ele. No tempo em que Atalia usurpou o trono, e ali ela esteve reinando sobre o país enquanto ele estava escondido. Só que aqui diz o seguinte, que a ama, a ama escondeu a criança. E essa mulher aqui está dizendo assim, escondeu de Atalia e não puderam matá-lo. Diz aqui, ou pôs junto com sua ama em um dos quartos. Assim, Giozabeate, a filha do rei Giorão, mulher do sacerdote Joiada. Então, vamos lá, vamos entender o... Quem era quem aqui, ó. Joiada era o sacerdote. A mulher, que tem o nome Giozabeate, ela era filha do rei Giorão. Então, o sacerdote Joiada casou com a filha do rei Giorão. Olha só que interessante a gente ler os versículos anteriores. Então, o Joiada, ele não era rei, ele era sumo sacerdote, mas o sogro dele era rei. E a esposa dele era filha do rei. Olha só que interessante. Às vezes a gente passa pela palavra de Deus, a gente nem percebe algumas... né, algumas coisas nas entrelinhas. Então, Joiada, ele não fez um favor. Eu creio que ele... Como uma criança pequena correndo risco de vida, ele foi lá para proteger. Né, ele foi lá e... cuidou. A esposa dele foi lá e escondeu. Ele ensinou o caminho para o rei Joás. E ali ele... Você vê o contexto histórico que o sacerdote Joiada cuidou de Joás. E ali ensinou tudo o que ele deveria aprender. Ele até tomou... Né, para... Para o rei Joás, eu creio que numa idade um pouco avançada, tomou para ele duas mulheres. Ele teve filhos. Né, ou seja, foi como um pai para ele. E ele simplesmente se esqueceu da misericórdia do pai. É interessante falar sobre isso porque o bem que o sacerdote, o sacerdote Joiada fez para ele não é que foi em vão. Ele não se lembrou mais porque ele tinha afastado do Senhor. E aqui eu estava meditando e veio algo ao meu coração. O nosso Deus é o nosso Pai. Ele cuida da gente diariamente. Ele cuidou da gente antes mesmo de nós termos nascido. A Bíblia diz que antes de nós termos nascido, ele já nos conhecia. Foi ele que nos formou. E quantas pessoas têm se esquecido da misericórdia de Deus? A misericórdia que Deus teve por mim e por você. E se esquecem do seu Pai. O nosso Pai que cuidou da gente, que zelou, que deu a vida do seu próprio filho. Como é que as pessoas podem se esquecer da misericórdia de Deus que Deus teve por nós? quando nós estávamos no mundo e Deus fazia tantas coisas por nós e simplesmente muitos dão as costas para o Senhor. Aqui algo tão terrível aconteceu em relação ao rei Joás que você vê que ele manda matar o filho do seu então cuidador Joiada o nome do filho do Joiada era Zacarias e a Bíblia diz aqui no 20 que o Espírito de Deus veio sobre Zacarias filho do sacerdote Joiada e ele se apresentou diante do povo e disse uma forma de pergunta por que transgrides os mandamentos do Senhor não vos prosperareis porque deixaste o Senhor ele também vos deixará é interessante aqui falar que alguns versículos aqui anteriores louvado seja Deus diz que o Senhor enviou profetas entre eles para fazer eles se voltarem para Deus né só que eles protestaram contra eles e não quiseram escutar os profetas ele foi muito bem sucedido em restaurar a casa de Deus angariar fundos né para que se pudesse consertar contratar pedreiros né carpinteiros tudo isso foi muito maravilhoso né o começo do ministério né eu digo o reinado o começo do reinado dele foi maravilhoso eu digo ministério porque ele fez algo dentro da casa do Senhor e ele diz que o começo do seu reinado foi maravilhoso até que um dia o seu tutor vamos dizer assim o seu pai morreu e ele teve uma atitude assim tão triste tão triste que depois depois que Joiada morre ele vai desamparar a casa de Deus e ele vai começar a servir aos ídolos né aqui diz que ele começou a servir as imagens de Azirá e as imagens esculpidas então a ira de Deus veio sobre o judaio de Jerusalém por causa desse pecado o pecado da idolatria e ali o que aconteceu veio algumas pessoas né usadas por Deus pra falar pra se voltar pra Deus só que eles contestaram protestaram contra eles não escutando os profetas ao supor você já viu pessoas por onde você passou ministerialmente que pessoas que serviam a Deus se afastaram e depois Deus usa profetas pra falar pra voltar ou pra alguma mensagem da parte de Deus e as pessoas não querem ouvir sabe isso é muito triste eles acharam que ia ficar tudo bem na verdade não ficou o nosso Deus ele se irou contra a idolatria de daquele rei o rei Joás e ali diz que o espírito de Deus vem sobre o então filho de Joiá da Zacarias e fala com ele porque que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor e um dos mandamentos era não adorar outro Deus a não ser o Deus o único Deus verdadeiro então eles estavam caindo no pecado da idolatria então Deus permite que a Síria sobe contra eles eles vem até Judáia Jerusalém e mata todos os principais do povo então Deus entregou ele o rei Joás na mão de seus inimigos porque ele tinha feito o que deixado o Senhor o Deus de seus pais e depois ainda diz mais que depois que eles fazem isso eles sobem contra a Judáia Jerusalém quando eles se vão eles deixam também o rei rendido por suas doenças aqui diz e quando os sírios se foram o deixaram rendido por suas doenças e aí então o que vai acontecer aqueles a qual se prostraram diante do rei outrora e foi dado ouvidos aqueles que se prostraram diante do rei Joás diz que eles mesmo conspirou contra o rei mataram ele na sua própria cama e depois vão sepultar ele na cidade de Davi mas ele não vai ser sepultado como os outros reis que foram sepultados nos sepulcros dos reis estar sendo sepultado e enterrado nos sepulcros dos reis era uma honra para você ter uma ideia até o sacerdote Joiada ele foi enterrado aqui diz versículo 15 mas Joiada envelheceu morreu farto de dias ele tinha 130 anos de idade quando morreu e o sepultaram na cidade de Davi com os reis porque tinha feito muito bem em Israel para com Deus e para sua casa sua casa que está maiúscula então é a casa de Deus então o sacerdote Joiada ele foi honrado na sua morte e sepultado no lugar de honra porém o rei Joás não ele não foi sepultado em um lugar de honra ele morreu na sua cama e pelos seus conspiradores aqueles a qual quando se prostrou diante dele eu quero ler para você essa parte para você não ficar confuso diz assim porém depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei e o rei os ouviu aí que ele vai desamparar a casa do senhor o deus de seus pais e vai começar a servir as imagens da escultura as imagens esculpidas então deus ficou furioso deus coirado por causa do pecado da idolatria eu creio que Joiada ensinou o caminho que o rei Joás devia seguir porém Joiada parece que tem um colapso de amnésia e se esquece de onde que ele veio porque foi o próprio Joiada que cuidou dele claro que eu creio que com intervenção divina porque ele era uma criança indefesa e não podia se defender o que eu quero trazer com vocês essa palavra de uma maneira bem resumida não abandona o teu deus não desampara a casa do senhor fique firme não se deixe levar pelas pessoas lembra das suas raízes lembra de onde você veio muitos tiveram essa falta de sabedoria ao se afastar do senhor agiu como pessoas tolas e ali a gente vê que aquele que se afasta de deus nunca é um caminho próspero a bíblia diz que não há salvação fora do nome de cristo eu não consigo ir para o céu sem estar no caminho seguindo o caminho de jesus que é o caminho acolhe tem para nós caminho de salvação é estreito mesmo não é fácil mesmo mas dizer que entre abandonar deus e e e servir a deus eu prefiro servir a deus mesmo com tantas lutas e nunca foi bom o caminho daquele que se afastou ou deixou o senhor né então hoje você que se afastou do senhor por algum motivo né você ia bem e agora você tá indo em decadência né eu te convido a se pôr de pé novamente pra que não seja o mesmo fim a qual teve o rei joás eu poderia falar muito mais irmãos vocês que me conhecem que sabem que eu gosto de estudar bíblia eu poderia ficar falando aqui horas e horas a respeito da história né de desse rei né joás que teve uma morte triste né irmãos morreu na sua própria cama porque se esqueceu de deus eu te convido a ler um pouquinho mais né sobre a história do rei né louvado seja deus no capítulo 23 eu não vou conseguir irmãos eu gostaria muito de poder retratar todo o contexto o qual tá no meu coração mas eu não quero ser extensa quero ser breve embora eu sei que você está aqui acompanhando até agora é nós vamos entrar em oração e depois você medita segundo o crônico às 23 a mãe conheceu um pouquinho mais da história antes dele se tornar rei toda aquela situação que ele passou né você não se esqueça né como eu também não devo me esquecer de onde jesus me tirou e saber que se eu abandonar o senhor eu tenho um caminho triste né pra pra percorrer e aquele caminho que não leva a salvação leva pra onde a perdição então nós vamos orar pra que deus tenha misericórdia de nós amém senhor meu deus e meu pais aqui na tua presença quero te agradecer senhor pela tua misericórdia não nos deixe senhor cair senhor a ponto de não nos deixe cair a ponto de não conseguimos nos levantar te estende a tua mão meu pai sobre as nossas vidas levanta a tua mão meu pai forte sobre as nossas vidas e nos resgata meu pai se de alguma maneira nós nos afastamos do centro da tua vontade nos reposiciona meu pai sabemos que a luta do dia a dia tem tentado nos afastar do senhor todos os dias pra que a gente venha desanimar parar de seguir ao senhor mesmo diante de tantas lutas eu vejo que muitas pessoas escolheram desistir esquecendo que já venceram tantas guerras e essa é só mais uma luta meu Deus eu te peço misericórdia sobre o teu povo meu pai em nome de Jesus Cristo aqueles que ainda não tem força meu pai pra te buscar que não tem mais força pra orar meu pai estende a tua mão senhor o senhor é o caminho a verdade e a vida ninguém vai a paz senão por ti reconduz o teu povo reconduz as ovelhas que se afastaram meu Deus tente misericórdia da minha família entra com salvação entra com libertação entra com cura meu Deus sara a nossa terra da idolatria senhor eu digo a nossa terra da nossa nação meu pai da idolatria meu pai nós amamos aqueles que estão na idolatria porém a tua palavra é muito clara senhora acerca disso eu não posso negar a tua palavra que ela diz que não devemos nos postrar diante de imagens não devemos fazer algo para entristecer a ti senhor mediante a idolatria sabemos que há tantas coisas que nos afastam de ti mas o senhor já tinha deixado muito claro acerca dos mandamentos como deixa Moisés louvado seja o nome do senhor que nós não deveríamos nos voltarmos às idolatrias pois o senhor já tinha nos tirado do Egito ou seja o senhor já tinha nos tirado do mundo pai e as pessoas esqueceram de tudo que aconteceu parece que joás senhor ele teve uma amnésia pai mas eu sei que não foi foi a falta de sabedoria pai e eu digo isso com tanta clareza porque muitas pessoas têm se esquecido de que é só mais uma luta e vai vencer eu quero pedir ao senhor que venha resgatar aqueles que estão na idolatria que entram com salvação pois eles precisam conhecer a verdade para que a verdade os liberte a verdade é Jesus a bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade é a vida e ninguém ninguém na terra vai ao pai se não por meio de ti não há salvação fora de Cristo eu te louvo pela tua palavra e cada um que pode acompanhar esse democional até aqui abençoa meu pai em nome de Jesus faz frutificar cada semente da palavra de Deus a qual todos nós meu pai que tenham fazido venha dar frutos meu pai para a glória do teu nome e que possamos ganhar almas para o Senhor em nome de Jesus nos salva nos perdoa atende misericórdia nos reconduz não nos deixe esquecer de ti jamais em nome do pai do filho do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus amém graças a Deus e para finalizar irmãos eu quero falar nada em vão na presença de Deus nada que nós fazemos seja qualquer coisa que fizermos para a glória de Deus está registrado está sendo arquivado lá no céu eu creio e por mais que você não entenda hoje o porquê de todas as coisas aconteceram as coisas ruins que vieram acontecer saiba que você tem o Senhor Jesus Cristo ao seu lado e você pode chamá-lo como seu melhor amigo te ajudar a lidar com essas situações esses desafios que tem turbado teu coração amém você tem um amigo ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e ele voltará assim eu termino esse devocional de hoje em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos amém Amém. 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 Amém.